Toco o terceiro sinal e abro-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma. É o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albie e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste.